Essas tardes, sempre te convidando a refletir sobre temas diversos. Hoje, aqui no Com Você, a gente vai falar sobre filhos. Porque quando a gente não tem filhos, é tão comum a gente opinar sobre isso, a gente apontar os erros dos filhos dos outros. E aí essa opinião, ela vem carregada de certezas. Se fosse o meu filho, não faria assim. Se fosse o meu filho, eu jamais permitiria. Agora, essas são apenas duas afirmações que geralmente a gente escuta, né? De pessoas que não têm filhos. Porque é tão mais fácil falar quando a gente não conhece a realidade. Basta você ver quantas vezes você não resolveu o problema alheio. É tão mais fácil apontar o problema do outro, né? Então quando a gente resolve a vida do outro, em todo lugar você vai encontrar um especialista em solucionar os problemas alheios. O difícil é quando a realidade, ela é nossa. Difícil é resolver quando a gente tem que cortar na própria carne, corrigir os próprios filhos, fazê-los chorar, quando a gente também quer chorar junto. Então, se você não tem filhos, não julga. Mesmo que você discorde do apontamento que o pai está fazendo, da educação que os pais estão dando. Aí você não vai também usar a desculpa. Mas é porque eu estou dando apenas a minha opinião. Isso é uma desculpa para você descarregar o seu ego, inflado de certezas, daquilo que você não viveu. Muito mais do que apontar, sabe o que acrescenta? Acolher. Oferecer ajuda. Você está no shopping e essa situação é bem comum. Você vê uma criança fazendo birra por qualquer motivo. Às vezes é um brinquedo que o pai ou a mãe não deu, às vezes é um doce que não pode comer na hora. É tão comum essa cena, não é? Fica balançando a cabeça, não. Apontando o dedo. Isso não ajuda em nada. Agora, se você quer ajudar de verdade, se aproxima desse adulto e pergunta Posso fazer algo por você? Porque às vezes essa pessoa está tão constrangida que ela está cheia de bolsa, às vezes não sabe nem como resolver aquela situação. Chega junto, posso te ajudar em alguma coisa? E mais, quer ser mais empático? Diz assim, não se incomoda não com os olhares. Faz parte, eu já passei por isso. Mesmo que você não tenha passado. Acontece que o discurso de acolhimento e menos julgamento, não está na moda? Mais acolhimento e menos julgamento. Ele não é utópico, não. Ele pode ser praticado hoje. Desde que você pratique muito mais aquilo que você posta. Ou você está no ar. E aí E aí E aí